Fala pessoal, estamos aqui no X Games, 2011, esta é a 17ª edição E eu estou indo subir o elevador agora para descer um monstrinho Então agora vocês vão ver a descida, o tamanho e o que a gente sente quando a gente dropa aí Fala pessoal, estamos aqui no X Games, 2011, esta é a 17ª edição Vamos lá, vamos lá, vamos lá